A todo custo eles querem me fazer pensar Que pela força que há em mim eu posso só vencer E toda luta que eu me esforço pra tentar travar Com uma bagagem de luz própria eu vou me desprender Há tanta coisa duvidosa que eu ouvi falar Que tudo que aprendi de fato vem contradizer Já me rejeitam se tem outra face para dar E me estimulam a viver sonhando em ter prazer Só basta ter a consciência leve que te leve Para o que não presta e não mece tanto pecado Um lado ruim da vida tu esquece Acontece que a prece desse lado é um teste pra você ser bajulado Cansei de alimento breve pra quem deve Deve tá tremendo mal da pena Traque pra pão tá culpado Eu trago nesse rap a morte do seu mais de sete Antitese pra elege que rege a missão do diabo Não tá tudo bem seu harém está cheio de almas pro inferno Não diga amém pra quem tem a intenção do cifrão no seu terno Ai de vocês que abusam da noiva Amantes e comerciantes daqui essa barata O noivo volta com a rispa tá na mão Taça cheia de oração na tribulação Vem maranata é chibata na lata dos pregos Que crucifica Cristo mais uma vez Falam de pedro e apontam o dedo sem medo Mas negam a cruz mais de três Pediram um rei recebem um louco Pois o sábio se curva diante de um Deus Que não divide a glória com mais ninguém Meu bem é a morte do culto ao eu Não querem a imagem e semelhança Querem a glória que a rei pertence O nome está mais alto na balança Prosperidade só para quem vence Mataram a mensagem da esperança Fizeram do evangelho um reconselho Somos aqueles sete mil que não se dobram a baal Somente a Deus de joelhos Não querem a imagem e semelhança Querem a glória que a rei pertence O nome está mais alto na balança Prosperidade só para quem vence Mataram a mensagem da esperança Fizeram do evangelho um reconselho Somos aqueles sete mil que não se dobram a baal Somente a Deus de joelhos Te ofereceram uma cruz ortopédica Daquela que se adequa ao que você deseja Cristo te mata não com arma bélica Mas a palavra ressuscita pra viver de novo Manipularam a fé revangélica Dizendo que você sozinho é a igreja Tira tua paz quando somente em dois ou mais Ele estará e salva porque quer salvar um povo Não tem espaço pro individualismo O câncer dessa hera reabreça no relativismo Rejeitam a verdade absoluta Mas não a ideologia que impeça o avanço do cristianismo Pouco me importa se ofende ao crente Que crê no que sente Ver de um Deus de amor Você quer bater de frente como onipotente Não existe salvador sem o Senhor Admiro a geração de nossos pais Que subiam na madrugada o monte até o turno das sete Orando pra que os filhos voltassem a casa do pai Mas hoje sobe morro pra mudar uma de sete Pra cada teu logueiro de internet E a muita dona Odete rasgando os joelhos em um chão de barro Que Deus nos livre de perder o zelo Que a geração passada deixou de legado Te cobram honra mas em casa eles não tem Fazendo dízimo a premissa da sua vitória De afora a escravidão, abuso espiritual E uso um duplo pintor pra professar maldade e glória Mas não sou eu quem vai ditar o que é certo Deixo com uma palavra que é a espada de dois gumes Consigo meter o dedo na ferida na vida Fingida desses moralistas que escondem seu churume Porque o chicote vai estralar quando a trombeta tocar Pros amantes o barato vai ser louco Ezequiel 34 é tomada de posse Deus tira as ovelhas dos lobos Falo de um noivo ciumento De uma paixão supreme que agora permite o que quer fazer Mas não se engane falso mestre Não te poupará É tempo de se arrepender Não querem rima de semelhança Querem agora que a rei pertence O nome está mais alto na balança Prosperidade só para quem vence Mataram a mensagem da esperança Fizeram do evangelho um conselho Somos aqueles sete mil que não se dobram a baal Somente a Deus de joelhos Não querem rima de semelhança Querem agora que a rei pertence O nome está mais alto na balança Prosperidade só para quem vence Mataram a mensagem da esperança Fizeram do evangelho um conselho Somos aqueles sete mil que não se dobram a baal Somente a Deus de joelhos Somente, somente adeus de joelhos Somente adeus de joelhos